Oi meus amores, qual é a boa de hoje? A boa de hoje é detergente. Então, nós vamos fazer detergente. Como eu já disse no outro vídeo, eu tenho 54, 57 litros de detergente que não deram certo. Sabão que não deu certo, detergente que não deu certo, um monte de coisa que não deu certo. Aí eu lá fiz um vídeo de detergente super legal e ficou bom, ficou ótimo, deu certo. Deu, depois de 300 vezes que eu fiz e deu errado, daí uma vez deu certo, daí eu gravei o vídeo. Então, você vai fazer sabão, vai fazer detergente e dá errado, que ódio, que ódio. Mas dá pra consertar. Se não der pra consertar, dá pra usar, sabe? Você faz lá um combo de produtos errados e bota pra lavar a chamba, lavar a calçada, vir pra canil e vai se virando do jeito que dá. Então, hoje eu fiz um detergente, um sabão, não sei o que se fala, líquido. Na verdade, eu fiz em gel. Ficou show de bola, gente. Show, maravilhoso. E com ele eu consegui consertar uma parte do sabão que tava errado, dos detergentes que deram errado. Então, eu fiquei super feliz, porque ele serve de base pra consertar aquele monte de litros de detergente que não deu certo. Bora lá, então, fazer essa receita? Vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dissolver a soda granulada aqui, tá? 99%. Tem 150 gramas de soda cálstica e aqui tem 150 ml de água fria. Eu vou colocar essa soda aqui. Vou dar uma mexidinha. E vou deixar até ela dissolver. Quando essa água aqui estiver bem transparente, daí ela tá boa. Bom, meus amores, é o seguinte. O que nós vamos usar? A gente vai usar meio litro de óleo morno, tá? Tá aqui. Vou colocar na bacia. Daqui a pouco eu dei essa câmera pra vocês olharem, tá bom? O óleo muito, meio quente. Meio litro de óleo morno. Meio quente, mas é morno. Agora a gente vai colocar 30 ml de água sanitária. Ela não vai, você pode usar pra lavar roupa, lavar louça, o que você quiser. Esses 30 ml não vai desbotar roupa, não vai acontecer nada. Eu nem precisaria colocar aqui, porque meu óleo é novo. Normalmente a gente usa quando o óleo é velho, já é de fritura, já tá com cheiro ruim. É, a água sanitária tinha. Mas eu não tinha água sanitária em casa e eu diluí uma colher de sobremesa de cloro de piscina num pouquinho de água, 30 ml de água. Eu pensei, será que isso vai dar certo? Não sei. Ontem eu fiz, deu. Agora vamos ver o que vai sair aqui, tá? Então eu vou colocar... Eu acho até que eu vou descer a câmera pra vocês. Vai ficar mais fácil pra vocês. Então vamos lá. O óleo morno tá aqui. E eu vou colocar... A água sanitária. Vou mexer. Eu vou procurar não acelerar o vídeo e nem cortar pra vocês verem como é que é o bagulho aqui. Se vai dar certo, não sei. Às vezes dá, às vezes não dá, mas eu espero que dê. Vamos lá. Ele já fica numa textura diferentona. Então tá, misturei aqui o óleo morno com a água sanitária. E agora eu vou colocar o álcool. São 250 ml de álcool. 96%. Eu tô colocando aos poucos porque esses dias eu joguei tudo e não deu certo, não. Tá lá. Vou mostrar. Virou uma desgraça. O óleo não misturou com o restante das coisas. Ficou um negócio bem esquisito. Bom, misturei aqui... O óleo, a água sanitária e o álcool. E agora eu vou pôr a soda que a gente diluiu aos poucos. Gente, ontem eu fiz, não ferveu assim não. Vai! Vai! E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, daqui a pouco dá até ponto de corte. Bom, agora eu vou colocar água quente. Na receita vai tudo água quente. Ontem eu coloquei tudo água quente, ela engrossou. Ela até tá grossinha, mas agora eu vou colocar água quente. Vou pegar aqui pra vocês verem quanto que tá cremoso. E tá quente ainda. Mesmo eu colocando água quente, ainda tá quente, porque minha água tava bem fervendo. Então aqui é o seguinte. Essa bacia pequena eu tenho que trocar, porque vai o dobro de água disso aqui, tá? Mas essa base aqui, ele fica um gel, bem gel mesmo. Bom, meus amores, vocês viram o meu desespero a hora que subiu o trem, né? Mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu coloquei meu óleo pra esquentar no microondas. E era só pra mornar. E eu vi que ele tava muito quente. Mesmo assim eu coloquei. É claro que eu me assustei. A gente entra em pânico. Eu tô sem luva, sem óculos, sem máscara. E era só pra fazer uma demonstraçãozinha. E daí, merece a louva toda. Mas enfim, vocês viram que o óleo é morninho. Morno, morninho mesmo, tá? Só vai entrar com a água fervendo depois. Nessa receita, ela vai seis litros de água. Aqui deve ter a metade. Três litros. E é tudo com água fervendo. Mas eu quis colocar água fria já pra ele engrossar. Porque se você colocar toda a água quente, demora pra engrossar. Lleva quatro horas pra você deixar descansando lá pra engrossar. Então, como eu queria que engrossasse rápido, eu coloquei a água fria. Mas vocês viram que ficou mega power lindo, né? Bem clarinho, olha que lindo. Lindão, né? Eu não vou pôr corante nesse pelo seguinte. Porque eu sempre uso corante comestível. Tem corante próprio pra sabão. Mas eu sempre uso comestível. Porque você não tem aqui em casa um corantezinho. E... Só que depois, nos dias, separa a cor. Eu vou pegar uma garrafinha pra vocês verem o que acontece com corante comestível no sabão. Olha o que acontece. Essa receita aqui, ele fica cremoso. Só que não tanto igual aquele. Chacoalhou. Olha que bonitinho. Olha o que acontece. Mas ele separa depois que você guarda. E aqui, eu tenho o que eu fiz ontem. Por que que esse aqui ficou... Esse aqui ficou bem branco. E esse aqui ficou... Olha que lindo. Ficou com uma cor perolada. Um bagulho lindo. Você mexe, ele muda de cor. Ele ficou um gel. Ele é gel. Igual o outro. Mas ele ficou diferente. Diferente desse que eu fiz agora. Resumindo. Pro vídeo não ficar muito longo. Cada vez que a gente vai fazer a mesma receita, alguma coisa sai diferente. Se não errar, tá ótimo. Tá valendo. Porque não dá um ótimo mortal. Que raiva que dá. Quando a gente vai fazer um detergente, erra. Ah, e por que que eu tô fazendo mais detergente do que sabão em barra? Gente, eu achei tão prático usar o sabão líquido. Eu acho mais prático, mais fácil. Eu não vou ficar esfregando nada no tanque mesmo. Eu vou jogar ou na máquina, eu vou lavar a louça ali. Põe na máquina de lavar a louça. Então, eu não vou esfregar nada mesmo. Nem pano de chão eu bato mais. Eu esfrego mais. Eu ponho no tanquinho e lavo. Se eu não lavo junto na máquina, que a gente lava a roupa. Mas eu lavo lá no tanquinho. Resumo da história. Eu não uso mais sabão em barra. É muito rápido. Tenho, tenho. Fiz uns vídeos e tal. Faço porque as meninas pedem. Então, eu faço. Gente, esse troço tá lindo. Tá lindo mesmo. E está quente. A hora que a dilui, vai ficar mais grosso ainda. Eu tô duvidada até pra cortar. Mas, eu não tenho agora... Vou pegar outra vasilha. Aqui, ó. Tá ocupado. Aqui, tá ocupado, inclusive, com detergente aqui. Deu certo? Não, gente. Querem ver? Vou mostrar. Ele tá assim porque eu tentei arrumar. O que aconteceu com ele? O óleo não misturou com o resto dos trem. Virou uma coisa que eu não sei nem explicar. Daí, eu tirei aquela espuma de cima. Coloquei num pote. E daí, embaixo ficou essa água aqui, ó. Ele faz espuma igual detergente, igual sabonlíquido. Só que ele ficou uma coisa que não tem muita explicação. Ele ficou líquido. Ele ficou líquido. Totalmente líquido. O álcool é boa e tem que ser 99%. O álcool também tem que ser 96% ou mais. Tem algumas pessoas que fazem 70%. O meu nunca deu certo. O único que dá certo com 70% é o álcool em shell. Mas ele ficou numa textura diferente. Aquela do vídeo anterior. Então, o que acontece? Não é porque eu fiz aqui que deu certo que você vai fazer aí que deu certo. Porque eu já fiz receita olhando no vídeo da internet e não deu certo. O que mudou? Não sei. Temperatura do óleo? Qualidade da soda? Álcool? A porcentagem do álcool? Eu não sei. Então, eu aconselho. Vai comprar a soda, pede. Eu preciso de uma soda boa. Aquela mega power boa. É essa que eu quero. Álcool. Álcool 96%. Muita gente usa o etanol do posto. Eu nunca usei. Dizem que é a mesma coisa. Eu nunca usei. Tá? Esses dias eu até tava com vontade de usar o álcool porque a gente acende o fogão a lenha. Vocês viram que eu tenho fogão a lenha? Que jeito que lindo. Então, quando tá no inverno, que eu uso muito fogão a lenha no inverno, agora tá um calor insuportável. Não tem fogão acender. Esse tem aqui dentro de casa. Enfim. Soda boa. Álcool bom. É basicamente o que vai, né? Mas assim, tem algumas receitas, algumas dicas. Ah, pra consertar você coloca a barrilha leve. Barrilha leve é um produto pra piscina. Eu tenho um pacote lá na praia que eu não lembro a marca que é, que deu, eu precisei engrossar um sabão que deu errado, eu usei e deu super certo. Aqui em casa, eu fui pegar a barrilha leve que tem aqui de casa, não serve pra nada aquele treino. Talvez sirva na piscina pra alguma coisa, mas pro sabão, nada. Não mudou nada, não engrossou, não aconteceu nada. Então, eu não sei dizer. Enfim. Procure os produtos de qualidade, tenta fazer. Vocês viram o sufoco que eu passei aqui, que tava fervendo, porque meu óleo tava quente. Então, tem que cuidar dessas coisinhas. Tem uma... Gente, eu tô derretendo, literalmente eu tô derretendo. Tem uma receita de sabão de coco que ainda não foi. Não sei se quando eu postar esse vídeo, se já vai estar postado o vídeo do sabão de coco. Que foi outro B.O. O troço virou... Ele ferveu, virou uma pedra aterrorizante. Meu Deus do céu, o que é isso que não vai fazer? Virou sabão. Mas, pensa no sufoco que eu passei. Mais uma coisa que eu vou falar. As minhas receitas são pequenas, sim. Porque, se você vai fazer e der errado, pelo menos você fez pouco. Não vai perder muita coisa. E outra, o trabalho que dá. Mexer na mão aqui é fácil. Aí, mexer num balde lá de 30 litros, 50 litros de sabão lá, vai ficar mexendo com um cabo de bascora, com uma pasona. Isso já ajuda, porque é muito pesado. Próximo demora pra pegar ponto. Aqui, pegou ponto rápido, porque eu fiz pouquinho. O quanto tá bonito esse sabão. Ó. Vou colocar aqui o detergente que deu errado. Vou colocar um pouco desse trem aqui, que a gente fez agora. Vamos ver o que sai. Porque eu tinha prometido que se eu descobrisse como consertar, eu ia fazer vidro. Vai que eu consigo agora, né? Eu não sei porque tá cordatosa. Não coloquei corante, não coloquei nada. Ó. Não sei não. Continua o líquido. Vou ter mais um pouco. Pode ser aqui em grossa, né? Porque tá quente. O vídeo vai ficar com 2 horas de vídeo, mas... Olha! Tá engraçando! Gente, tá vendo só como que é? Ah, foi junto com vocês. Ao vivo e a cor. Show de bola! Se a gente não tentar, a gente não sabe, né? Não tem... Não precisou de barrilha leve, não precisou de sal, bicarbonato. Até tô com bicarbonato aqui, ó. Tô com bicarbonato aqui. Tô até com pasta de dente, que diz que potencializa o sabão. Né? Vamos ver? Vamos fazer a experiência. Vamos ver aqui. Olha só! Já engrossou. Tá vendo? Então é isso. Você tem um monte de detergente lá. Deu errado? Você não sabe o que fazer? Ou você usa o jeito que tá nas calçadas. Ou você faz o gel. E vai acrescentando, vai mexendo, vai vendo. E daí você não perde tudo aquilo. E esse aqui teria que diluir mesmo, com mais água. Então, vai dar pra consertar o outro. Então é isso. Espero que tenham gostado da receita. Ah, o que que é isso? Isso é detergente de lava-louça ou é sabão líquido? Cara, é a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Eu li, ele li. O que que muda de um pra outro? Essência. Né? Essência de detergente são diferentes de essência de sabão líquido. Então, o que que eu faço? Eu divido. Coloco essência de limão, de maçã. De, sei lá o que, de morango. Nos que eu vou lavar louça. E o que eu vou lavar roupa, eu coloco essência de... Normalmente, eu gosto muito de usar essência de amaciante. Mas eu uso de Downy, que eu adoro. Eu uso do Comfort. E tem mais um negocinho que a gente compra, que é o fixador de cheiro. Você põe lá, eu não sei as... Eu põe tudo no olhômetro. Não... Que medida você põe? Não sei. Eu jogo um tanto lá de... Do líquido de fixador de cheiro. Mais um tanto do... Da essência. Misturo tudo e deixo. O corante, eu não estou colocando mais, porque ele realmente separa. Ele tá aqui, bonitinho, azulzinho. Depois ele separa. E eu não comprei ainda o corante próprio pra detergente ou pra sabão líquido. Mas se... Na minha opinião, tanto faz se é detergente, se é sabão líquido de roupa. Pra mim é a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda nada. Mesmo porque as nossas receitas vão poucas só. Né? Não é um monte de só. Lembrando que... Meu Deus, eu já falei demais, né? Lembrando que tem que aguardar o tempo de cura. O tempo... Porque a soda está ativa. Você tem que aguardar o tempo de cura pra não ressecar a mão. Não pode usar. Não comer as roupas, pano. Você vê que tá tudo derretendo que você enfiou lá na soda. Não. Espera lá. Tem gente que fala... Fê, eu até acho que falei. Ah, espera duas semanas, uma semana, duas semanas. Porque é pouca soda, dá pra esperar pouco. Pra diminuir o tempo de cura, você usa ácido cítrico. Que é um potinho que você compra em casa de... Uma casa de confeiteiro, coisa de confeitaria. Em ácido cítrico, que é pra fazer doce. Joga lá um tanto lá, não sei quanto que é também. Porque eu nunca descobri quanto que é. Eu coloco duas colheres numa quantidade dessas. Pra acelerar, pra diminuir, né? Eu acho que o pH, sei lá o que a gente acha que é. Gente, eu não sou química, não. Eu faço umas desgraceiras aqui em casa. Uma profissãoática que eu não entendo nada. Enfim, aguarde o tempo de cura, que é melhor. Como eu faço sempre, toda semana eu tô fazendo. Então, sempre tem o sabão que eu posso estar usando. E outros que estão na vez, que depois vai vindo e eu vou usando. Entendeu? É igual quando você planta lá, sua horta lá, né? O dia que eu descobri que beterraba só dava uma, eu quase vi um troço. Eu falei, tem que plantar beterraba toda semana. Porque cada vez que eu vou colher, acabou. Então, ninguém merece, né? Então, até, ai, que burra, ela não sabia. Não, eu não sabia que beterraba era uma só. Que raiva, que ódio. Eu não quero nem plantar mais esse negócio. Bom, enfim, é isso. Espero que tenha gostado. Que dê certo o seu sabão. Eu falo de novo, espero que dê certo. Porque nem sempre dá certo. Eu não vou fazer igual as outras pessoas. Se deu certo aqui, vai dar certo aí. Às vezes não dá, gente. Né? Mas é isso. Beijo carinhoso pra vocês. Eu vou limpar toda essa bagunça. Eu não vou pôr uma luvinha pra... Porque eu vou ter que usar, lavar os processos que já estão com detergente. Como eu disse, a soda tá ativa. Então, eu vou usar uma luvinha pra lavar tudo isso aqui. Lembrando que eu tenho que usar luva, óculos de proteção, máscara. Eu não usei nada disso, mas tem que usar. Tá tudo aberto aqui em casa, inclusive o teto solar tá tudo aberto. Mas a gente tem que fazer num lugar arejado mesmo, longe de crianças e animais, ok? Gente, eu dei tchau pra vocês, mas eu esqueci de testar o sapão pra vocês verem. Vamos lá, então? Vamos testar? Bom, eu vou usar aqui os mesmos utensílios que eu estava usando ali. Vai ser bom, hein, gente? Ó. Eu nem peguei da bacia, porque não precisou. Mas enfim. Olha isso. Espuma. É só não. Mas aqui eu tô precisando pra vocês verem, porque eu já sei que dá certo. Porque eu já fiz, né? E fica bem brilhante as coisas, fica bem a gordura. Agora eu tô com mais água, pra gente pegar essa espumera toda aqui, né? Porque minha luz é amarela, não dá pra ver. Mas ficou muito brilhante. Eu queria agradecer a todos os inscritos, aos meus amigos, aos meus familiares, que estão me apoiando, que estão me assistindo, curtindo, compartilhando. Fico muito feliz. Algumas pessoas sabem, outras não. Os meus vídeos foram uma forma de... É minha terapia. Eu tenho tido crise de ansiedade, desacordo de madrugada, e vai fazer o quê? Eu vou gravar vídeo de validade. Né? A situação, essa pandemia tá enlouquecendo todo mundo, eu tô com problema em casa. Meu marido tá com depressão. Muito grave. É muito difícil pra mim. Eu tenho que matar o leão por dia. E os vídeos me trazem... Não sei. Eu tô gostando. Eu... É... Eu não sei explicar. É minha terapia mesmo, gente. É minha terapia mesmo. Tem um monte de bobeira no meio do caminho? Tem. Tem um monte de bobeira. Porque nem sempre a gente tem uma receita pra... Pra postar ou... Mas, enfim... É... Eu quero agradecer do fundo do meu coração o apoio de vocês. E que vocês continuem compartilhando, curtindo, assistindo os vídeos até o final. Eu sei que isso aí vai ficar meio longo pra assistir até o final. Mas, tenta lá. Bota o trem pra correr lá e vai fazendo as coisas. Mas, obrigada de coração. Vocês estão me ajudando muito. Tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!